A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, te ver neste verano Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, te ver neste verano A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, te ver neste verano Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, te ver neste verano A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo Baila que te amo, baila que te amo Quero estar contigo, te ver neste verano Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, te ver neste verano A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, a 150 por minuto A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, te ver neste verano Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, te ver neste verano Baila que te amo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo Obrigado.